produtos da loja oficial da Barbie olha as canetas quanto preço? olha essa camiseta do Malibô 100 reais, que linda olha essa aqui, que quanta tá tudo 100, gente, as camisetas olha que linda as canetas dos 60, 70 reais uma caneca olha o preço das canecas olha as camisetas que bonitas as infantis estão 80 aqui tem a cut review 70 reais olha só, esse copo bem bonitinho 60 reais, olha o do Cinemark ele é 50, né, tá 10 reais mais caro e é muito parecido, olha só Barbie Mattel olha que bonita 40, o cordão o cordão 40? olha, aqui tem o chaveiro 30 reais os botons 30 o chaveiro também olha que legal 70 almofada filco 70cm 80cm adapter tempera R$250,00. Olha as mochilas. R$320,00 a mochila. R$600,00. Olha que linda. R$600,00, gente, que linda. Bem bonita. R$600,00. Aqui é a parte infantil, né? Aqui, gente, os valores das canetas. Ah, Stephanie. Eu vou pegar uma caneca pra mim. Olha, esse aqui é diferente. R$200,00 estão esses aqui. Essa aqui é a Oceanova, R$200,00 também. As bonecas aqui estão inflacionadas, hein? Não é só se na PBKits comprar, porque aqui, ó, tá inflacionado o valor. Mas a coisa que eu acho que você ia ter, né? Esse aqui tá... Ai, esses pintinhos... É, lindão. Tá lindo. Olha esse. R$30,00 esse. Esse tá bonito também. Eu gostei desse da camisa, ó. Olha esse aqui. É, eu gostei desse aqui também. Olha esse da Barbie Antica. Ah, é, tá bem bonito. Bem bonito. R$30,00. Aí, aqui tem as almofadas, que estão bem bonitas também. R$70,00. Os copos, acho que eu vou levar uma caneca. Aqui, gente, ó. As almofadas, R$70,00. Aí, aqui tem as novas flys. R$450,00. Olha que bonita. Olha só, que linda. Hum, que lindo. Olha, gente, que lindo. E essas extras. Ai, tá lindo. Sim. Ó. Bem bonita.